A primeira vez, ou quem está aqui e... A segunda vez que eu não conheço, seja bendito, eu nunca o vi aqui. Eu acho que é por culpa minha, porque você deve ter vindo aqui. Ele vem, sim. Ele vem todo o tempo. Ele vem, sou eu. Então, eu agradeço que o senhor seja bendito para mim, tá bom? Vamos aos nossos avisos da casa. Vai lá, anulça a nossa música, porque o mundo sabe que não sabe. Começa às 7h15 da noite, é sexta-feira, às 7h15 da noite. Vou acabar com o nosso cantor extraordinário. Às vezes tem um camarada com uma bióloga, também, que é um cantor extraordinário. Então, seja bendito a partir das 7h15 da sexta-feira. Às vezes, em relação à Covid, a nossa casa está seguindo a recomendação do CDC, que fala que eles estão dividindo a análise, os casos de contaminação de acordo com três fatores. Eles colocaram três cores diferentes para cada condado. Quando o condado estiver vermelho e amarelo em sua contaminação, nós estaríamos pedindo o uso da máscara. Aqui no seguro. Mas, como está verde, como vocês viram, o sinalzinho verde ali, a luz da máscara opcional. Então, verde e a vermelha amarelo obrigatório e verde opcional. Isso para no 7h15 da sexta-feira, qualquer condado consultado. O condado, o estado e o condado, enquanto estiver bem, com o índice de transmissão da corrente. Então, vamos lá, a ver. Ok. A palestra em inglês já começou. Já retornou todos os domingos, no mesmo horário da palestra em português. A evangelização infantil também retornou, mas, por enquanto, apenas no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Então, quem tiver filho, quem tiver interesse em trazer essa ameninada, por favor, sejam todos bem-vindos. E esse domingo tem? E esse domingo tem, por amanhã. Nós estamos começando um novo curso doutrinário, que é o Reino dos Espíritos. E a reforma ainda, que começa amanhã, o novo curso. Ainda dá tempo de se inscrever. Quem não se inscreveu, por favor, faça. Porque é um curso muito importante. É totalmente por exemplo. A Casa Ferreira está aqui para todas as pessoas. Já tem uma turma que se formou, que está começando amanhã. Então, quanto mais, melhor. Caso alguém mais esteja interessado, por favor. Então, entre em contato conosco, para pegar vários detalhes. Dia 1º de maio, depois da palestra, que é um domingo, 1º de maio, eu tenho trabalhado lá no Brasil. Então, vamos trabalhar aqui, técnicamente no Brasil. Então, a gente vai fazer um mutirão aqui na casa, que acontece anualmente. É como se fosse um spring cleaning, que a galera faz aqui. Que é ver todo mundo, que trabalha todos, que é o que está dando todo mundo. Aí limpa, organiza, tira as coisas um tanto, tira as coisas de um outro. O que limpa aí o jardim, né? O jardim limpa também, geral. Esse dia de primeiro de maio, o jardim também. Ah, é. E a gente faz, dá uma geral, uma geral, eu não sei. Então, estão todos convidados. Dia 1º de maio, todo mundo trabalhando firme e forte. Ainda vai rolar um lanche. Eu estou vindo mesmo do cartilões, para ser sincero. Mas, se vocês quiserem vir para trabalhar, por favor, venham. A cantina, aos domingos também. Todos os domingos, depois, o passe. Nossa, o cartão está aberto aqui com um pedaço. Não, 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 nem aqui ao lado. Para vocês comprarem, para uma comida bem boa. E ajudarem a casa, porque toda renda é destinada para a casa. E esse domingo, especialmente, nós vamos cantar um parabéns, por ser atrasado, que é o 25 de fevereiro, a gente está na casa, lembremos bolo em bolo. Olha aí, olha aí, todo mundo, bolo, depois. De graça. É, não, eu estou pagando para todo mundo, eu decidi, pagou para todo mundo, então está todo mundo convidado. Navidadinha, por favor, venha, domingo, que será a nossa comemoração do aniversário, e já passou, mas a gente vai deixar a data passar ainda. Ah, então vamos para a nossa prece, para a nossa leitura do Evangelho. Deus Pai, de infinita bondade, amado Deus de Jesus, graças a Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui com a casa. Nessa casa, Pai, que nos auxilie, sobre a coordenação desses prefeitores, que trabalham tanto em sessão de mente, para ajudar tantos, que tu, Pai amado, seja o nosso caminho na luz, nessa caminhada que, muitas vezes, é dificultosa, trabalhosa, mas é sempre uma caminhada de aprendizado, uma esperança. Que teu amor, um companheiro de nossos bem-feitos, esteja na nossa vida, nos auxiliando. e aí um 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 E aí 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 E aí